Amor, teu pai usa Kika, tua mãe é bombinha, você não trabalha, agora me diga Onda pra nós telefone, Onda pra nós telefone Não é desemprego, mesada neva, agora me diga Onda pra nós telefone, Onda pra nós telefone Onde apanhaste o hypone? Este é mais um conteúdo que vamos desenvolver dentro distante Para já sejam bem-vindos a todos que estão a acompanhar o Arte do Gueto Moz O Arte do Gueto Moz que está a vir com mais uma edição de informação, atualização e muito mais Meu Deus, hoje vamos trazer aqui grandes informações, quer dizer, se já, sabe, vamos dizer Não, o Chiguan está a falar, não é falar, não é falar Mas é que a cada dia que passa o mundo está a trazer outras vertentes de coisas Muitas, está aí, sabe, iPhone 7, temos iPhone 11, temos iPhone 10, temos 12, são iPhones todos esses Já trazem problemas, existem pessoas que lutam dia e noite para ter esses telefones E não conseguiram nem ter Agora está aí, iPhone, meu Deus Até aquele jovem cantinho, onde apanhar este iPhone, por quê? É uma coisa que, quando você pega iPhone assim, enquanto não trabalha, todo mundo começa a te discutir Onde apanhou iPhone? Onde apanhou iPhone? Quer dizer, por quê? É uma coisa que muitos querem, mas não conseguem alcançar E ainda vem nos, quer dizer, isso ali é um sufoco Tem pessoas aqui, que quando amanhece, o marido vai para o serviço Espera, talvez, voltar com uma caixinha de iPhone Está aqui meu amor de presente, mas apanha aqui nada Até que perder, já apanham Mas iPhone, você precisa ter mesmo dinheiro para comprar iPhone Mas ainda trazem aqui, iPhone Esse iPhone que estão a ver aqui na tela, aqui Põe na tela, papá, hein? Esse iPhone, põe na tela, papá iPhone 13 Será que esse iPhone aqui tem, quer dizer Tem uma particularidade esse iPhone aqui Será? Será que é isso? O que que tem esse iPhone que os outros iPhone não têm? Quer dizer, alguns estão dizendo Esse aqui, qual é o problema dele? Está falando muito de iPhone, está falando O problema não é iPhone em si O problema não é iPhone em si, caro telespectador Não é iPhone em si O problema que está se a passar aqui É o preço desse iPhone que estão a ver Hã? São 135 mil meticais 135 mil meticais Isso pode ser salário de alguém em 8 meses Ou mesmo em 1 ano Isso aqui, 135 mil Pode ser salário de alguém em 8 meses Ou mesmo em 1 ano, meu Deus Será que tem uma aplicação diferente? Hã? Será que tem um uso diferente? Quer dizer, eu não estou contra Eu sei que tem pessoas que têm dinheiro Não estou a falar desses que têm Tem pessoas que chegam ali Chegam ali Não, não, não Aí na loja ali Querem comprar iPhone 13 Só chega ali, raspa o cartão Alguns, alguns até tiram mesmo A rir até Está aqui Dá, dá iPhone Mas e aquele meu irmão que trabalha Está todos os dias lá Na obra a trabalhar Será que vai conseguir ter iPhone? Tem funcionários públicos, meu Deus Que fazem emprestam para ter um carro Não para ter um telefone Será que esse iPhone é igual a um carro? Será? Será? Quer dizer Vamos ligar dentro em breve Para podermos ver Vamos ligar as nossas linhas Para todos Põe, põe, põe o teu O teu parecer ali Põe A tua opinião ali Manda, envia a mensagem Que iremos apanhar O que você tem a dizer O que você tem a dizer O que você tem a dizer Sobre esse iPhone 13 Que custa Esse iPhone aqui, papá Custa Cento E trinta e cinco mil meticais Esse iPhone é caro E a pessoa Procura esse dinheiro Quer dizer Vamos ver Se calhar O telespectador ali Tem uma opção diferente Tem uma forma de ver as coisas Diferente da minha Ou daquele Mais cento e trinta e cinco Esse é o voco O voco que está a trazer aqui E mande o seu comentário Nas nossas plataformas digitais Para poder buscar o internauta Por favor Dê a sua opinião sobre Cento e trinta e cinco Contar o inglês Leva assim E quer telefone Quer dizer Isso é para quem não tem mesmo Comensadas Se com o SmartKick a pessoa WhatsApp Facebook A pessoa Twitter Instagram E visita de Google lá Com o SmartKick O que que tem de especial? Quer dizer O telefone em si É bonito Hein? Tem uma velocidade Se calhar enorme De... 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 Manas e irmãs, não criem vucu-vucu em casa. Agora vamos ver, principalmente os nossos irmãos que estudam no exterior. Vão começar a voltar a ameaçar que na faculdade precisam de um dinheiro. Porque precisam de 80, 100 para poder se comprar um material. Enquanto é para vir comprar iPhone 13. A 135 mm Ks. O produto é da primeira. Avisaram todos os irmãos ali, por favor, por favor, não se metam em encrencas para poder comprar iPhone.